Pra gente permanecer nele, a gente precisa abandonar o pecado. E a gente precisa de outra coisa também, que é saber que não somos nós. É Jesus que faz isso em nós. O que a gente precisa? Simplesmente buscar ele diariamente, ler a Bíblia diariamente, ter comunhão com ele, intimidade, de manhã ou um horário melhor pra você. Mas um horário que você vai o quê? Esquecer das coisas, preocupações, e vai focar totalmente nele, vai entregar a ele. Quando você fizer isso diariamente, ele vai te edificando, ele vai te conduzindo no caminho. Às vezes o caminho tá pesado pra gente, porque a gente tá indo na nossa força. E a nossa força, ela é falha mesmo. Se você não buscar a Deus, se você não tiver uma vida de oração, você vai ficar sobrecarregado, vai ser duro, vai ser difícil. Mas se você tem intimidade com Deus, se você lança a ele suas preocupações, ele cuida de nós e fica leve, fica tranquilo.